Olá, boa noite. A recente operação da Polícia Federal que revelou problemas na fiscalização das indústrias de carne acendeu um alerta sobre a origem dos produtos que consumimos. E na terra do churrasco deixou muito gaúcho preocupado. Aqui no Rio Grande do Sul, nenhum frigorífico foi investigado na operação carne fraca. Por isso, pelo menos por enquanto, não há com o que se preocupar. Mesmo assim, quem trabalha com o produto relata que o cuidado dos consumidores com relação à origem da carne aumentou após o escândalo. Ainda não diminuiu o movimento, mas o pessoal, todo mundo quer saber de onde é a procedência da carne. E a nossa carne é toda aqui do Rio Grande do Sul, não é de fora do estado. E aí a gente tem como explicar direitinho de onde ela vem. Por enquanto não, porque tem muita conversa, também não provaram nada por enquanto, só estão falando. Mas não sei, como eu sempre compro aqui, a carne aqui é muito boa. Para mim continua no mesmo, que não é toda a carne. E aqui é um lugar que eu tenho confiança e que eu sei que não é essas carnes que eles estão falando. Então para mim não mudou em nada. Eu seleciono muito o que eu compro. Então eu sei que os locais onde eu vou não tem esse tipo de problema na compra da carne. Mas isso é um alerta para que todos fiquem mais atentos. Outra dica para quem gosta de cozinhar é observar alguns detalhes que podem fazer a diferença na hora de escolher a carne certa. O consumidor pode ver muito a questão da cor, se a carne está com algum limo, se ela está pegajosa, enfim. Então isso já são alteração na cor ou alteração na própria textura. São indicativos de que está deteriorando. Observar prazo de validade sempre que possível. É possível evitar comer carne mal passada, sempre carne bem passada. E na dúvida, assim, ó, eu comprei da marca X e eu acho que essa carne está com problema, entrar em contato ou com o fabricante ou com a vigilância sanitária do município. O Ministério Público do Trabalho informou que deve encaminhar um pedido de veto à redação do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados ontem, que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa e também do setor público, com exceção das carreiras exclusivas de Estado. A proposta aguarda a sanção do presidente Michel Temer. Enquanto empresários comemoram a aprovação do texto, que tramitava há 20 anos no Congresso, lideranças sindicais alertam para o risco de precarização nas relações de trabalho. A empresa terceirizada será responsável por contratar, pagar e dirigir os trabalhadores. Também será permitido que a empresa terceirizada subcontrate outras empresas. Na prática, o projeto de lei aprovado ontem autoriza o trabalho terceirizado de forma irrestrita em qualquer tipo de atividade. Atualmente, as empresas podem terceirizar serviços como limpeza e segurança. Pelas regras do projeto de lei aprovado, também vai ser possível terceirizar a atividade fim. Por exemplo, uma escola vai poder terceirizar o serviço de professores. E um hospital vai poder terceirizar os serviços de médicos e enfermeiros. O projeto de lei não prevê vínculo empregatício entre a empresa contratante e o trabalhador terceirizado. Terminou a classe trabalhadora. Andrámos escravos. Melhorar o mercado de trabalho, mas pode piorar muito o serviço. Uma vez que as empresas terceirizações são envolvidas de muitos problemas. A coordenadora da pesquisa de emprego e desemprego da Fundação Estadual de Economia e Estatística afirma que a terceirização provoca perda de massa salarial, o que não é positivo para a economia. Os últimos dois anos de recessão econômica já tem levado a uma redução do salário. E nem por isso a gente está enxergando um aumento do emprego. Pelo contrário, o que a gente observa nesses últimos dois anos é que aumentou a taxa de desemprego, praticamente dobrou no Brasil. O presidente da CUT no Rio Grande do Sul é taxativo. O mais brutal ataque dos últimos 50 anos na legislação trabalhista foi aprovar esse projeto de terceirização na atividade de fim. Nós temos um estudo feito pelo DS, um belo de um estudo chamado terceirização. Essa conta não fecha. Nesse estudo fica aprovado que o trabalhador terceirizado, ele recebe em média 37% menos de salário. Em nota, a Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul deu boas-vindas à terceirização sem restrições. Os empresários avaliam que a lei vai desburocratizar o ambiente de negócios e dar segurança jurídica para alavancar novos empreendimentos e gerar empregos. Uma ação voltada para a população em situação de rua foi realizada hoje para marcar o Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que acontece amanhã. Em Porto Alegre, 8% dos casos da doença notificados em 2016 são de pessoas nessa condição. Durante o evento realizado no bairro Tristeza, a Prefeitura ofereceu testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C, além de coletar material para detectar tuberculose. As atividades incluíram ainda roda de terapia comunitária, corte de cabelo e banho solidário. Amanhã ocorrem rodas de conversa sobre a doença nas unidades de saúde da Restinga, Glória, Cruzeiro, Cristal, Partenon, Lomba do Pinheiro, Humaitá, Navegantes e Região das Ilhas. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E mortes no trânsito reacendem debates sobre o aumento na punição a motoristas embriagados. Nós já voltamos. A sexta-feira vai alternar períodos de sol com pancadas de chuva e trovoadas. O dia fica abafado, com temperaturas agradáveis pela manhã e calor à tarde. A máxima na capital chega aos 30 graus, assim como em São Borja, que deve registrar mínima de 18 ao amanhecer. Na região central, os termômetros sobem mais, alcançam os 31 graus em Santa Maria. Já em Passo Fundo, no norte, e em Rio Grande, no litoral sul, a máxima não deve passar dos 27. Lançado o aplicativo de celular para monitorar o trânsito de Porto Alegre e auxiliar na educação dos condutores. O projeto piloto é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e uma empresa israelense. Os usuários da nova tecnologia poderão gravar vídeos de forma anônima para denunciar infrações de trânsito. A IPTC vai avaliar os dados e enviar uma carta aos infratores, alertando sobre as condutas inadequadas, como estacionamento em vagas especiais, sobre a calçada ou na faixa de segurança. O documento não terá o poder de multa. Porto Alegre teve duas mortes nessa semana provocadas por motoristas embriagados que fugiram do local sem prestar socorro às vítimas. A morte dos dois jovens reacendeu a discussão sobre o peso das punições aos condutores que causam acidentes após ingerir bebida alcoólica. Duas vidas, dois bêbados, duas mortes. Uma ciclista e um skatista atropelados por pessoas que dirigiam embriagadas. O valor das multas já dobrou. Se recusar a fazer o bafômetro virou uma infração de trânsito. Quem é pego dirigindo embriagado pode ficar um ano sem poder dirigir. Se for reincidente, fica dois. Tudo isso e as mortes no trânsito não param. Por quê? Os dois casos elevam as estatísticas. São 12 mortes este ano, 10 no mesmo período do ano passado. Mas para a presidente da Fundação Tiago Gonzaga, que perdeu o filho Tiago em 1995, não são números. São dores. Na Fundação as estatísticas têm rosto, têm nome, têm sonhos, têm pai, têm mãe, têm irmãos. Então aqui muitas vezes o que a gente vê na imprensa na sexta-feira, no sábado ou na segunda-feira, já está aqui no grupo de apoio, dois, três dias, às vezes, uma semana depois do acidente. A Fundação é cheia de cartazes antigos e de fotos já amareladas de vítimas do trânsito. Prova de que a luta pela consciência na direção é antiga e a falta de fiscalização também. Eu vejo as pessoas dizendo que tem que fazer leis mais duras. Não é, não é falta de lei. É falta da presença do Estado. Seja na fiscalização, é eficiente. E educação não é campanha na véspera do feriado. Um comercial bonitinho na televisão ajuda, reforça. Mas tem que fazer educação. E educação é o ano todo. O homem que atropelou, o skatista Henrique Miller, já tinha sido flagrado duas vezes no teste do bafômetro e seguia dirigindo. No Conselho Estadual de Trânsito, 30 mil processos ainda esperam pelo julgamento de recursos. O presidente da EPTC concorda que faltou fiscalização, mas defende penas mais duras também no Código Penal. Uma pena maior ou uma conscientização maior em razão até da penalidade que vai se sofrer criminalmente possa talvez conscientizar essas pessoas, porque pelo perfil dos dois condutores que acabaram assassinando essas duas pessoas, eles são infratores contumazes na questão da bebida. Dados do Conselho Estadual de Trânsito mostram que o número de recursos de pessoas que dirigem embriagadas cresceu em proporção muito mais do que a frota de carros ou a quantidade de agentes envolvidos na fiscalização. Há ainda o comportamento que insiste em não mudar. Flagramos ciclistas correndo riscos para atravessar a rua e andando fora da ciclovia. E este vídeo flagra um motorista da Carris batendo com uma barra de ferro em um ciclista depois de um desentendimento. O motorista impede o homem de entrar no ônibus e os dois brigam. Nas palavras do skatista Henrique, tudo muito absurdo. Veja a vida em si é absurda. A nossa existência aqui torna mais absurda. Então talvez a gente tenha que partir desse pressuposto porque é absurdo. E ponto final. Em nota, a Carris afirmou que ao saber da agressão ao ciclista e analisar as imagens das câmeras do ônibus, se reuniu com o jovem e se dispôs a ressarcir os danos. Também informou que o motorista foi afastado da função. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri